Olá pessoal, boa tarde. Tarde de quinta-feira. Estamos aqui comprometidos, comprometemos a vocês. Estamos aqui na praça, na super praça, na inauguração da super praça aqui no bairro Nova Três Lagoas 2. Ao vivo, o prefeito já chegou por aqui, vamos acompanhar a fala dele. A festa está muito bonita, banda marcial, banda musical, Cristo Redentor já está aqui. O pessoal da imprensa já reunido também. Vamos lá, a partir de agora é a festa da entrega da terceira super praça em Três Lagoas. Nós já recebemos duas, né? Agora ali o prefeito, Ângelo Chaves Guerreiro chegando, vamos acompanhar aqui a chegada do prefeito. Boa tarde a todos, quinta-feira, estamos aí ao vivo. Olha o tchê-tchê-tchê aí, ó. Mais uma entrega de praça. Tem um som mecânico ali, daqui a pouco a banda musical, Cristo Redentor. Estamos aí, onde ele chega, a população quer falar com ele, então vamos acompanhar. Inauguração da praça no bairro Nova Três Lagoas 2. O prefeito Guerreiro chegando, cumprimentando aí o pessoal da banda musical, Cristo Redentor. Vamos pegar aqui o melhor espaço pra gente... E aí, prefeito Ângelo Chaves Guerreiro. Vamos lá, prefeitão. Vamos pegar aqui a entrevista com a Dilson Cardoso. Vamos falar com o nosso prefeito, Ângelo Guerreiro. Prefeito, é a terceira praça que hoje está sendo inaugurada. É a terceira, né? É a terceira. É a terceira. Joga lá fora, começa a outra. Tem jeito? Vamos lá, vamos lá. Essa é a terceira praça que no dia de hoje está sendo inaugurada. E outras virão. Como que o prefeito Ângelo Guerreiro sente essa emoção de cada quinta-feira uma novidade para a população daquele bairro, desse bairro? Primeiramente, cumprimentar a todos aqui, Três Lagoas, no ar, né? No ar, prefeito. É, o Neto, aqui também nós temos... É, o Ebro favorito. É, o favorito, Cardozinho. João Torres. João Torres. João Torres, né? É, e dizer a todos, né? Que pra nós, eu acho que não somente ao prefeito Guerreiro, a minha pessoa, mas todos nós, Três Lagoenses, nós nos sentimos, é, podemos assim dizer, uma boa parte realizado, né? Quando aqui nós observamos, é, não somente no dia da inauguração, mas se vocês voltarem após inauguração, a praça, ela dá continuidade, é, das famílias com as crianças, é, curtindo as crianças nos brinquedos, os adultos na academia, e pra nós é um motivo de muita alegria, quando nós podemos alcançar o objetivo que as pessoas, assim, tanto, tem essa carência, você sente a carência das pessoas, principalmente quando nós temos observado, nós temos um brinquedo, que é um brinquedo que ele é pra, pras pessoas especiais, cadeirantes, e nós temos observado que alguns meninos, uns portos maiores, estão entrando dentro daquele cerco, mas eu até tenho conversado com a nossa equipe da comunicação, que tem uma coerência a mais, até no, em relação, é, alguma matéria, porque são crianças, já de um certo porte, que ele não teve o brincar, até o meu ver, você entendeu? E quando ele começa a ver isso tudo, eles, eles estão num brinquedo, já estão com o pé no outro, pra guardar aquela vaga, então, é, nós acreditamos que, com certeza, isso aqui vai ser preservado, não precisa de vigia, os próprios moradores vão cuidar, eu tenho certeza disso, vão zelar, claro que a maior parte é a nossa, da parte da administração, é, molhar, grama, dar manutenção, isso aqui não é só entregar e fazer, nós temos que cuidar, nós temos que continuar dando as devidas manutenções, eu tenho conversado diariamente com nossos secretários, que é de total responsabilidade deles, eles têm que ter alguém com o olhar biônico, pra ver qualquer defeito que está acontecendo, pra que não se transforme em sucata, então, é, é, isso é natural, é como, vamos dar um exemplo, um pneu de carro, por que que ele fica careca? Porque ele roda, né, então, tem que ser trocado, tem que ser cuidado, então, isso aqui não é diferente, é, nós temos que estarmos dando as devidas manutenções, a despesa não para, mas, é, com muita alegria, eu posso dizer a todos que estão nos acompanhando, é, claro que alguns querem praça, outros não, entendeu, isso é natural, talvez aqui aonde nós estamos, é, diga-se de passagem, se ela está centralizada entre 40 residências, talvez, é, 20 torce favorável, mas 20 não quer, mas e os outros, nós não podemos olhar o eu, tem que olhar o coletivo, e é o que nós estamos fazendo. O coletivo no Nova Ipanema, nós gravamos essa semana, e lá o coletivo, todo mundo gostou, final de semana com mais 2 mil pessoas na praça, aquela que o senhor inaugurou semana passada, e a população quer saber, quinta-feira que vem, nós vamos aonde? Quinta-feira que vem, eu estava com o roteiro e eu acabei, olha, eu vou ficar debendo para vocês, Titio Guerreiro, depois fala para vocês, tá? Perfeito, é, com essas praças que estão sendo inauguradas, as crianças não tem mais aquela brincadeira, agora vai passar a ter a brincadeira. Vai passar a ter a brincadeira. Perdeu aquele, aquele criança, até o pai e a mãe perdeu a criança. Realmente, e o que que isso vai proporcionar? Vai resgatar novamente, aquele agente do bairro, o presidente do bairro. Sim, verdade. Entendeu? Então isso daqui, ele vai proporcionar, ele vai incentivar alguém a tomar conta do bairro, e a partir do momento desse alguém, naturalmente, com o apoio da Secretaria, do Departamento de Cultura, vai ter as festividades, talvez uma vez por mês, entendeu? Então isso daqui é muito importante, esse interagimento perante a sociedade, né? Então, uma música ao vivo, né? Só que nós temos quem, tem que ter quem organizar, né? Um domingo à tarde, lazer à tardezinha, uma musiquinha ao vivo não custa nada. Com certeza, mas Três Lagoas é carente da praça, vocês podem ter certeza. Isso é verdade, isso é verdade. Não temos praça, temos a Praça Ramos de Teto Central, aonde mais? Alvorada, Santa Luzia, Santa Luzia, a Praça Alvorada, ela tomou uma proporção já do tempo, de muitos anos atrás, pela sociedade, pelos Três Lagoenses, que ela tem uma invasão de moradores de rua. Então vocês podem observar que ela, por mais que ela foi restaurada, reformada, ela não tem essa participação dos moradores. Então, e hoje o que nós estamos sentindo, que as praças do bairro, elas estão dando show, você entendeu, da Praça Central, por conta do que? A família evita até levar as suas crianças, talvez num lugar aonde é mais visto, talvez de alguns, alguns que possam assustar até a família. E o bairro não, o bairro nós estamos, esperamos que, é que dê continuidade a isso daqui. Nós estamos muito esperançosos, e nós temos essas oito praças, que hoje é a terceira, que estamos entregando, já tem quatro, mais quatro novos projetos, que já está sendo desenvolvido para outros bairros, e começaram a pedir, começaram a solicitar. A nova Três Lagoas, para vocês terem uma ideia, É, o Santa Rita não tem área, então, anteriormente, os bairros mais antigos, não ficaram com área verde. Né, então, se vocês olharem a distância, é, do novo Ipanema, para Nova Três Lagoas, São quase próximos. Sim. Mas, por quê? Porque aqui nós temos que agregar, é, as crianças, os moradores do Santa Rita e Zucrão. Sim. Então, eles podem, ao mesmo tempo, se dividir entre as duas praças, para que não ficar descoberto ao mesmo tempo. Então, ele vai atender, essa praça vai atender essa região. Permita-me mudar um assunto, prefeito? É, só, pegando a palavra do senhor, essa reunião que o senhor teve hoje com ambientalistas, né, buscando resolver o problema da CTG, com esses rancheiros do Rio Sucuriú, o que o senhor pode colocar? Olha, na verdade, é o seguinte, é, a CTG, ela tem que se resolver, é, não é empurrar com a barriga mais. É, já está no limite final, é, nós temos uma área, uma cidade cercada de água e o turismo, ele tem que existir. Nós temos muitas pessoas, é, que hoje, ela vive, ela sobrevive do turismo, gera emprego em vários ranchos, locações, é, que nós temos em diversos locais desses. E, as pessoas que locam, principalmente os proprietários, que tem os seus trapiches, é, eles querem legalizar a marinha da autorização, para que todos possam fazer, é, o seu trapiche, o seu tablado. Então, ela autoriza. Agora, tem uma outra área, que é a área PP, a área PP, que é da CTG, que, para você chegar até o trapiche, você tem que usar ela. E aí, a CTG, ela apresenta, é, no site dela, o que que se, é, qual que são os quesitos, para poder fazer a licença, para que ele use, para que esse proprietário use essa área. Mas, o que que nós deparamos? Ela não dá autorização, todos, já tem os seus projetos em dias, e o nosso meio ambiente, para poder dar autorização à licença ambiental, ela precisa que a ortoga dá a CTG autorização. Nós, município meio ambiente, nós não podemos, é, atravessar a CTG. Então, ela tem que, é, se interagir e autorizar, é, para que, realmente, o nosso meio ambiente, é, possa fazer a licença ambiental, para que os proprietários resolvam, é, a sua parte. Que eles querem resolver, e, só depende da CTG. E nós, nesse momento que vocês estão registrando, que a imprensa, ela tem um poder muito grande, é, para que ajude Três Lagoas, é, que divulgue, porque, só assim, a CTG, ela vai se render, e fazer autorização, para que, o município possa, é, celebrar, os licenciamentos, a esses proprietários de rancho. Tá aí, o prefeito falando, agora é festa. Agora vamos, inaugurar essa praça aqui, aos jantores, hein? Senhoras e senhores, para dar início, ao nosso lado, ouviremos, neste momento, a banda musical Cristo Redentor. Então, o Douglas, que é o locutor oficial, já apresentou a banda, ao nosso lado, o Arthur, também, da imprensa aqui. Tamo junto! Aplausos 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 Amém. 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 Onde ele vai sempre é assim. Vou levantar a câmera aqui e vou mostrar do alto para vocês. A quadra tem um campo de futebol, quadra multiuso. Vôlei, basquete, handball, tem um espaço verde maravilhoso. E nós estamos aqui ao bando, ao som da banda musical Cristo Redentor, ao vivo para vocês. Amém. 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 temos futsal aqui hoje na nossa quadra por esportiva e pintura facial para as crianças que quiserem, só procurar aqui o pessoal da nossa Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer. Senhoras e senhores, autoridades aqui presentes, neste momento nós vamos dar início ao nosso ato inaugural da Praça do Bairro Nova Três Lagoas. Bom, vamos lá começar agora, né? Convido, senhoras e senhores, o prefeito de Três Lagoas, senhor Ângelo Chaves Guerreiro. Prefeito Ângelo Guerreiro, acompanhado da primeira-dama, Lady Daiane. Convido também o presidente da nossa Câmara Municipal, doutor Cassiano Maia. Em seguida, convido o coordenador regional do governo do estado do Mato Grosso do Sul, senhor Jorge Matinho. Está sendo formado aí o hall de autoridades, né? Para finalmente inaugurar a Praça do Nova Três Lagoas 2. Convido o senhor Antônio Carlos Garcia de Oliveira. O evento é de vocês. Convido o vice-prefeito de Três Lagoas, senhor Paulo Salomão. Convido também o comandante da Polícia Militar, tenente-coronel Paulo Ribeiro. O comandante do quinto grupamento de bombeiros, tenente-coronel Fábio Assis. Também convidamos, senhoras e senhores, os vereadores aqui presentes. Vereador Adriano César Rodrigues. Vereador Antônio Luiz Empic Teixeira Júnior Tonhão. Vereador Breno César Vitório Gonçalves. Vereadora Charlene Santana Bortoleto. Vereador Eduardo de Brito Leal. Vereadora Evalda dos Reis Ferreira. Vereador Issan Fares Júnior. Vereador Jorge Aparecido Queiroz. Vereador Marcos Bazé. Vereadora Marisa Rocha. Convido também a vereadora Silene dos Santos Pereira. E convido o vereador Wagner Tenório Silverado. Esses são nossos vereadores aqui presentes. Enquanto os demais se aproximam, eu convido também os secretários municipais. Secretário Municipal de Administração, o senhor Gilmar Araújo Tabone. Convido também aqui para o palco, Secretário Municipal de Governo e Políticas Públicas, Dainer Martins Leonel. Convido o Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, Adriano Barreto. A Secretária Municipal de Assistência Social, Vera Helena Cioli Pinho. Convido também a Secretária Municipal de Finanças, Receita e Controle, Senhora Soila Carla Alves Garcia. Nossa Secretária Municipal de Educação e Cultura, Ângela Maria de Brito. Nosso Secretário Municipal de Esporte e Juventude e Lazer, Antônio Realino. Convidamos também a Secretária de Saúde, Elaine Cristina Ferrari Fúrio. Convido nosso Secretário de Meio Ambiente e Agronegócio, Celso Yamaguchi. E também convido o Chefe de Gabinete e Secretário Interino de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes. Lembramos mais uma vez a todos os presentes que nós teremos. Temos aqui à disposição também as tendas do meio ambiente e da saúde, com orientação a todos. Todos são bem-vindos para apreciar este momento. Agora, senhoras e senhores, juntamente das nossas autoridades já aqui presentes, e também juntamente com a nossa banda musical Cristo Redentor, convidamos a todos para juntos entoarmos o Hino Nacional Brasileiro. Música Amém. 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 Senhoras e senhores, a Prefeitura de Três Lagoas recebe a todos Para a entrega de mais uma obra da campanha Aliás, o projeto Nossa Praça Que hoje entrega a Praça do Nova Três Lagoas Esse nome, Nossa Praça, ele traz a referência para que todos os moradores tenham o senso de pertencimento E também de cuidado com o nosso patrimônio, que é de cada um de nós, é para o bem de todos Pedimos que os pais tragam suas crianças e também ajude a zelar de todos os bens E essa praça é um bem de todos Em tempo, senhoras e senhores, quero convidar o assessor jurídico da Prefeitura de Três Lagoas Senhor Luiz Henrique Gusmão Para se juntar aos demais aqui no palco Informamos que compõem o Nossa Praça o total de oito praças nesse primeiro momento A saber, as praças do Jardim Glória, já entregue Do Nova Ipanema, também já entregue Hoje entregamos a Praça do Nova Três Lagoas E na sequência teremos também os bairros JK Jardim dos Ipês, Sete Sul, Quinta da Lagoa e Jardim das Acácias E divulgaremos nos próximos dias a sequência da entrega dessas praças Nós também temos aqui, nesta noite, a presença de um morador ilustre Aqui do bairro, aqui da região E ele pediu para falar um pouquinho Nós convidamos, portanto, o senhor Arvino Opa! Boa noite! Boa noite, senhor Arvino Vocês estão bons? Vocês esperam por quê? É que vocês estão loucos Pera aí Aqui, ó Aí, ó Aí, agora Não é mesmo? É, boa noite a todos vocês aí, viu? Boa noite, viu menino? Boa noite, boa noite Eu sou o senhor Arvino E eu estou aqui hoje É para falar sobre o meio ambiente É, é, sobre o meio ambiente Eu queria fazer uma pergunta para vocês Queria saber se vocês sabem Vocês sabem para que serve uma praça? Dentro do município? Ambientalmente falando Quem sabe não? Vem da cidade Oh, viva a cidade Isso aí mesmo Tá certo aí Ó A praça A praça é uma das principais Responsáveis Pela área verde Dentro do município Sabe por quê? Porque na praça tem as árvores As gramas E vocês sabem para que serve uma árvore? Dentro do município? A árvore ela serve Porque ela refresca o meio ambiente, ó Purifica o ar e tantas outras coisas por aí Mas principalmente Onde nós vivem Para combater as ilhas de calor É, é, as ilhas de calor Vocês sabem o que é ilha de calor? Ilha de calor É aquela situação que você está andando lá no centro da cidade Está aquele calorão danado Aquele sol da peste Você está andando lá assim Aí você olha e vê uma árvore lá longe Ah, eu vou atravessar a rua Porque lá é mais fresco para andar debaixo da sombra Não é mesmo? Não é assim que a gente faz? Pois então A praça é uma das principais responsáveis Por isso dentro do município Porque a nossa cidade é muito quente E não é só na praça não, viu? Vocês tem que plantar árvore na casa dos seis também Senão não adianta, ó Tem que todo mundo ajudar, não é mesmo? É só isso o recado que eu ia dar por hoje, viu? Muito obrigado, viu? Ô, senhor Vino A gente agradece o senhor Obrigado, viu? Pela sua participação aqui E antes o senhor falou da árvore que purifica Que faz o ar ficar mais puro Parece que vai ter um ventinho aqui Ó, ó que beleza, ó Ó que maravilha, tá vendo? É muito bom É isso aí, gente Tem que plantar árvore, ué E é importante todo mundo ajudar A preservar as árvores aqui da praça Tem umas que estão bem pequenininhas ainda, né, senhor Vino? Não, mas cresce, ué Cresce Isso aí é só moiar, cresce A chuva aí vai vir também Vai ajudar, não é mesmo? É isso aí mesmo, né? Obrigado, senhor Vino Obrigado, viu? Obrigado a vocês Ô, rapaz, você tá bom? Você tá bom? Eu que fico satisfeito O senhor tá boa? A bênção, viu? A bênção, eita Eita que essa mulher bonita demais Eu vou até embora depois, né? Dá licença, viu? Tchau, senhor Vino Obrigado, senhor Vino Nesse clima de descontração De participação do nosso povo Eu quero aproveitar pra convidar Uma moradora aqui do bairro Uma moradora ilustre Ela mora há seis anos É um bairro novo O Nova Três Lagoas Mas já é um bairro Com bastante pessoas importantes Famílias que aqui moram E nós queremos ouvir E chamar aqui ao palco A professora Aureni Tá aqui atrás? Vamos ouvi-la então Professora Aureni Alô, boa noite Boa noite a todos Eu me chamo Aureni Conhecida como professora Aureni, né? E nessa noite Eu tô aqui representando Todo o bairro Nova Três Lagoas Pra agradecer ao prefeito Os ilustres vereadores E todos aqueles que acompanham Pela nossa praça Praça essa muito esperada Muito desejada Falo até pela minha pequena Que tá perdida aí no meio Que ficou assim ansiosa Pra ver quando tava pronta Pra poder vir brincar Porque como ela é filha única Que eu fico o tempo todo Lá dentro de casa Então eu gostaria De agradecer ao prefeito Tá? Muito obrigada a todos A todos aqueles Que tiveram enganjados Na realização do trabalho Não é? Que é todo um conjunto E eu agradeço Né? Por tudo que vocês têm feito Não só aqui no nosso bairro Mas pela nossa cidade Amém? Obrigada E uma salva de palmas Ao nosso prefeito Muito obrigado professora Pela sua participação Eu quero convidar neste momento Representando os demais secretários municipais O nosso secretário municipal De administração Gilmar Taboni Boa noite Eu gostaria de cumprimentar a professora Aureni Seu nome, Silveira Cumprimentar os nossos companheiros vereadores Né? Coronel Paulo Coronel Assis O Jorge Gostaria aqui em nome da Vera Cumprimentar os secretários E agradecer a sua presença Leide Muito importante pra nós Cumprimentar o prefeito Em nome do prefeito Cumprimentar a nossa equipe Que tá espalhada aí A equipe da prefeitura municipal Que tem trabalhado arduamente Pra construir tudo que nós estamos recebendo aqui Essa praça É só mais um passo Que o nosso prefeito está dando Para mostrar A nossa capacidade A capacidade que ele tem de gestão Buscando o desenvolvimento da nossa cidade Nós estamos repleto de obras Estamos com muita coisa pra fazer Muitas coisas em andamento E hoje Chega pra esse bairro Um bairro importante Estávamos comentando Um bairro muito bonito Né? Um bairro grande É uma das maiores praças Que eu já vi Aqui em Três Lagoas Então é um presente pro bairro É um presente pra nós Que vivemos em Três Lagoas Ter a oportunidade de estar Junto com o prefeito Ângelo Guerreiro Participando dessa gestão É muito importante pra nós É muito importante pra vocês Muito obrigado pela presença Obrigado mais uma vez Aos servidores Não podemos citar as secretarias Porque estão todas envolvidas nesse projeto Nós temos apoio da Câmara Municipal Os servidores da Câmara estão o tempo todo Acompanhando as nossas atividades Os nossos trabalhos E apoiando os vereadores Nós temos que agradecer todo dia O trabalho que vocês fazem Em prol da população Que é deixar a gestão fazer o trabalho que tem que ser feito Muito obrigado Obrigado a comunicação Pelo excelente trabalho que tem feito Obrigado Parabéns a vocês Parabéns pra todos Uma boa noite Muito obrigado Secretário Gilmar Tabone Na sequência Senhoras e senhores Eu quero convidar O senhor Antônio Carlos Garcia Oliveira Que é o promotor de meio ambiente Boa noite a todos Cumprimentar o maestro Relíquias Pela beleza Dessa Banda Famosa No Brasil inteiro Sempre desejando Que melhora cada vez mais Prefeito Você me causa Muita surpresa Nesses tempos Do seu trabalho Na prefeitura Eu esperava Que outros prefeitos No tempo que eu estou aqui Em Três Lagoas Como promotor de justiça Do meio ambiente Tivessem feito Uma pequena parte Do que você já fez E vai fazer mais ainda Vó Vai mesmo Muito Muito asfalto Pela cidade Eu tenho percebido Arrumou o centro da cidade Deixou o centro da cidade Bem bonito Bem organizado A cidade está Limpa E essas praças Foram fruto De um trabalho Que começou Lá na promotoria De justiça Porque nós Sempre desejamos Que todos os loteamentos Da cidade Que tem Áreas verdes E institucionais Elas fossem Destinadas a esse trabalho A praças Para a comunidade Para que a gente Tivesse pessoas aqui Crianças brincando Pessoas descansando Pessoas passeando Festividades Aqui nesse local Então A gente deseja Deseja hoje Prefeito Que você Continue Nessa toada Espetacular De trazer praças Ao município Nós temos Muitas áreas verdes A gente se merece Que merecem Praças Né Mas você está De parabéns Né Você E a gente deseja Que cada vez A gente tenha Mais praça Na cidade Porque nós vamos ter Sim A comunidade Aqui Curtindo Passeando E descansando Parabéns Prefeito Mais uma vez Obrigado Obrigado O promotor Antônio Carlos Na sequência Senhoras e senhores Eu convido O presidente Da Câmara Municipal De Três Lagoas Senhor Cassiano Maia Gostaria aqui De cumprimentar Toda a população Traslagoense Do nosso bairro Nova Três Lagoas Cumprimentar aqui O nosso prefeito Ângelo Guerreiro Sua esposa Lady Daiane Nosso vice-prefeito Paulinho Salomão Todos os nossos Colegas vereadores Coronel Paulo Coronel Alcís Jorge Martinho Todos os secretários Do nosso município Nosso promotor De justiça Antônio Carlos A dona Iracir Dona Cristina Cumprimentar A todos Que se fazem Presente E aqui Eu gostaria De colocar Prefeito Ângelo Guerreiro Que realmente Que realmente Estamos num Novo tempo Um novo momento Uma nova era E nada melhor Para iniciarmos Isso tudo Que termos uma praça De nova Três Lagoas Realmente Três Lagoas É uma nova Três Lagoas Realmente Mudamos Três Lagoas E aqui Temos que render Os frutos Prefeito Ângelo Guerreiro A todo esse formato De equipe De planejamento Com todos Os servidores Públicos Que trabalham Que se esforçam E que se fazem Presente Também Além do trabalho Na comemoração E isso é muito Importante Então eu gostaria De render palmas A todos os servidores Que junto com O prefeito Ângelo Guerreiro Estão construindo Uma nova cidade Uma nova Três Lagoas Então meu muito Obrigado a todos Vocês E parabéns Prefeito Ângelo Guerreiro Obrigado Presidente da Câmara Cassiano Maia Pelas suas considerações Também apresentando O nosso poder legislativo Eu quero convidar Nesta noite A vereadora Silene dos Santos Pereira Quero aqui Cumprimentar Toda a população Que se faz Em presente Aqui A população Do bairro Nova Três Lagoas As adjacentes Aqui Bairros vizinhos A todos Aqui nossos Vereadores Vereadores Prefeitos Secretários Vereadoras Que faz Um excelente trabalho Juntamente com Nosso prefeito Ângelo Chaves Guerreiro Tenho orgulho De fazer parte Dessa gestão A maioria dos Nobres Pares Acompanha Que cada obra Acontecendo Dentro de Três Lagoas Tem Dentro do orçamento Assinatura Dos Nobres Pares Que acompanha A administração Do Ângelo Chaves Guerreiro E sou muito feliz E nossa população Com certeza De Três Lagoas A maior parte A maioria 80% Digo prefeito Conte com a maior parte Dos vereadores Daquela Câmara Câmara Para assinar E trabalhar Junto com o senhor Para o ótimo desenvolvimento De uma querida Três Lagoas Que nós amamos Três Lagoas E hoje aqui prefeito Tem inauguração Do parquinho Aqui Da nova Três Lagoas O parquinho Chama Luiz Felipe Gonzaga da Silva Filo de Paulo Sérgio da Silva E Thelma Gonzaga da Silva O menino Era um menino amável E foi acometido Por um câncer E hoje Essa homenagem Vai estar aqui na praça O nome de Luiz Felipe Gonzaga da Silva Deixo aqui o abraço Para todos os familiares Desta criança querida E um abraço A todos vocês População de Três Lagoas E região que se fazem presente Comunicação Um abraço E a comunicação Para levar As verdades A nossa população Dos acontecimentos Deixo meu carinho A todos vocês Meu muito obrigado E que Deus abençoe A cada um de vocês Obrigado Vereadora Silene Dos Santos Pereira Convido na sequência A vereadora Charlene Santana Bortoleto Para suas considerações Boa noite Boa noite a todos Boa noite a todos Que estão presentes aqui Boa noite Nova Três Lagoas Estou muito feliz Eu acompanhei As construções Dessas praças E agora Vendo cada uma Inaugurada Olha como está A população Está contente Está feliz Porque essa praça aqui Não é minha Não é do prefeito Não é do secretário Essa praça é nossa E a gente tem que zelar Por isso Essa praça está linda Vamos cuidar Gente Vamos olhar Porque a gente pode fazer Muita coisa Aqui muitos eventos Sou protetora de animais Quero fazer aqui Campanha da causa animal Quero estar junto Com vocês Um bairro Nova Três Lagoas Que estive aqui presente Onde resgatei animais Como todos os outros E quero poder fazer mais Mas a gente tem que cuidar Dessa praça Prefeito Parabéns As praças estão lindas Projeto maravilhoso Equipe A equipe Do prefeitão de Guerreira Da prefeitura municipal Está de parabéns Parabéns A todos vocês Parabéns População Três Lagoas Por mais uma praça Boa noite a todos Muito obrigado Vereadora Charlene Convido na sequência Para também representando Nossos vereadores O vereador Marcos Bazé Boa noite Três Lagoas Nova Três Lagoas É um prazer estar aqui Com vocês hoje Vou ser rápido Porque tenho certeza Que vocês querem A praça inaugurada O quanto antes Primeiramente quero Cumprimentar aqui O nosso prefeito Luanjo Guerreiro Em seu nome Cumprimento todos os secretários E toda a sua equipe Que trabalhou Para que isso pudesse acontecer Em nome da nossa querida Primeira-dama Leide Que eu cumprimento Todas as vereadoras E todos os vereadores presentes Dizer prefeito Antônio Guerreiro Que é muito bom Fazer parte Da base aliada De vossa excelência Venho nessa pegada Com o senhor Desde o primeiro mandato E não me arrependo Porque descobri Ao seu lado Que trabalhar Os poderes São independentes Mas só que devem Ser harmônicos E graças ao bom Deus Essa harmonia acontece Porque vossa excelência É essa pessoa Realmente brilhante E realmente aberta Os vereadores Trabalhar do lado De você Traz hoje Para Três Lagoas A harmonia Entre os dois poderes Entre o legislativo E o executivo municipal Traz hoje Esses benefícios A comunidade Como um todo Nós votamos No orçamento Para que o prefeito Possa executar Mas só que se a gente Não tivesse um prefeito Com grande guardadia Com grande pujança De trabalhar Que acorda Quatro horas da manhã Vai dormir Dez horas da noite Para poder Tudo isso acontecer Tenho certeza Prefeito Que você não teria Essa quantidade De vereadores Do seu lado O senhor estaria Sozinho trabalhando Hoje o senhor tem a confiança Da grande maioria Da câmara municipal Graças a esse trabalho Que o senhor desempenha Então aqui Não tem o trabalho Só de um vereador São de vários Eu tenho orgulho De dizer isso Inclusive tem uma moradora Aqui Que é a Cleo A Cleonice Ela é a colaboradora Do lar Lá em casa Ela que ajuda Minha esposa A nos afazeres E ela ficava assim Vazia vai sair Tenha certeza Que vai sair Tenha certeza Não por mim Porque o nosso papel É fazer lá Junto do prefeito A aprovação Do orçamento municipal Mas pela purgância Desse homem Eu vou chamar O prefeito Grande Guerreiro Aqui à frente Porque Vereador nenhum Merece palmas Mas esse homem Merece palmas De vocês Porque ele vem Executando Nessa verdade Dê um bom dia A todos Dê uma boa noite A todos Sejam bem Obrigado Vereador Marcos Bazé Que aqui neste ato Juntamente com os demais Vereadores Representaram A nossa câmara De vereadores E agradecemos Mais uma vez A presença De todos Do nosso poder Legislativo Senhoras e senhores Na sequência Eu convido Para as suas palavras O vice-prefeito De Três Lagoas Senhor Paulo Salomão Boa noite Primeiramente aqui Em nome da Dona Iracy E da Cristina Cumprimentar Todos Toda a população Que está aqui presente Obrigado A presença de vocês É muito importante Em nome da imprensa Também Cumprimentar Todas as pessoas Que estão aqui Hoje Prestando serviço Seja na área Da saúde Da culinária Da gastronomia E também A justiça Juvel Que está aqui Divertindo As nossas crianças Prefeito Guerreiro Em seu nome Cumprimentar Todos os colegas Secretários Primeira Dama Leide Em seu nome Cumprimentar Todas as mulheres Doutor Cassiano Presidente da câmara Em seu nome Cumprimentar Todos os colegas Vereadores da base Comandante Paulo Todos do pelotão Dos bombeiros E pessoal Vamos ser bem Vamos ser realistas Não é só uma praça Eu lembro que No começo do ano Estava andando Com o prefeito Guerreiro Pela cidade E ele tinha me dito O seguinte A cidade tinha que voltar A resgatar Aquele espírito Aquele espírito De união Aquele espírito De vontade De deixar a cidade Mais bonita Porque nessa pandemia Pessoal Nós infelizmente Tivemos que ficar Da casa para o trabalho Ficar apenas em casa Às vezes tem que ficar Isolado das pessoas queridas E hoje Guerreiro Meu amigo Parabéns Essa praça aqui Ela está resgatando Esse espírito coletivo Esse espírito De harmonia De afeto De união Das pessoas Nós precisamos Do abraço Nós precisamos Reencontrar as pessoas Precisamos disso Então Guerreiro Eu Estamos a completar Seis anos juntos Eu Fazendo parte Da sua equipe Então eu me sinto Muito Muito feliz Pela oportunidade Que eu tenho Sempre de poder Te ajudar A dar seguimento A esse trabalho Para poder Para que esse sonho E também A todos os moradores Que estão escutando Aqui hoje Nós Entregarmos Essa praça Como disse A vereadora Serlene Em homenagem Também ao Luiz Felipe E voltar E voltar Como eu disse Trazer Mais união Mais felicidade E mais beleza Para a cidade Parabéns prefeito Um abraço a todos Obrigado Obrigado Vice-prefeito Paulo Salomão Em tempo Agradecemos O apoio Da nossa Polícia Militar Também do Corpo de Bombeiros Os agentes De trânsito Estão contribuindo Aqui na organização E nos cuidados Com este evento Senhoras e senhores Convido Para suas considerações O prefeito De Três Lagoas Senhor Ângelo Chaves Guerreiro Boa noite Pessoal Estou muito feliz De estar aqui hoje Junto com o anjo Guerreiro Deus Deus que ama ele Proteja ele Direito é peito Boa noite Meu povo Vamos embora Alegria Alegria Boa noite Banda Marcial Boa noite Aí Está ficando Bom Acolha a licença De cada um De vocês Aqui Cumprimentar Os nossos Parlamentares Vereadores Companheiros De trabalho Vereador Wagner Mais conhecido Silveirado Vereador Britão Do Bovão Vereador Sargento Rodrigues Vereador Jorginho Dugás Vereador Professor Nego Vereador Presidente Da Câmara Doutor Cassiano Maia Vereador Líder Do Prefeito Antônio Quentonhão Levanta a mãozinha Vereadora Marisa Rocha Vereadora Charlene Vereadora Silene Vereadora Evalda Vereador Aqui Bazen Em nome De cada um De vocês Aqui Cumprimentar O Coronel Paulo E seu nome Coronel Assis Do Corpo De Bombeiro E cumprimentar As demais Autoridades Presentes Por aqui Cumprimentar Por gentileza Passando por aqui Secretário De Infraestrutura Que me aguenta Todo o tempo Passa por aqui Sacorlar Secretária Mais conhecido Como girar É porque Tem que sapatear Comigo Secretária De Assistência Social Vereadora Ô senhora Secretária Que fica Com a chave Do cofre De Finância Sola Secretário Aqui Desenvolvimento Econômico Secreta É Duplo De Gabinete Secretário De Desenvolvimento Secretário Da Sejuvel E Alino Aí que A equipe Da Sejuvel Nosso Muito obrigado Participando Participando Também Secretário Abone Chega pra cá Da Administração Em seu nome Cumprimentar Toda a equipe Aí da Administração Nosso Procurador Procurador Jurídico Doutor Guzmão Pungendilê Secretário Do Meio Ambiente Celso E Amagute Aqui Nós temos O assessor Regional Do Governo Jorge Martinho E aqui Em nome De todos Aqui Cumprimentar A todos Os nossos Colegas De trabalho A cada um De vocês Independentemente Do cargo Que nós Exercemos Aqui nós Somos uma Família Família Unidas Que todos Já podem Observar Que muito Bem aqui Falou Doutor Antônio Carlos Secretário Do Todos Os secretários Aqui O promotor Que muito Nos orgulha Aqui em Três Lagoas Que muito Nos orienta Principalmente No meio Ambiente E eu Fico feliz Não somente Eu Doutor Antônio Carlos Mas sim Toda A sociedade A população Três Lagoense Ouvindo as suas Palavras Porque cada Palavra Senhores Senhoras Nós como Seres Humanos Não somos Diferentes Algumas Vezes Nós merecemos Elogio Que um Elogio Nos faz Nós Motivarmos Ainda mais O nosso Trabalho Doutor Doutor Antônio Carlos Algumas Estamos Então Doutor Antônio Carlos Em seu nome Cumprimentar Dona Gislaine A sua esposa Que ali está Que também Faz um papel Muito importante Excelente Parabéns Dona Gislaine Pelo trabalho De proteção Aos animais Como aqui A vereadora Charlene Nós sabemos Um papel Muito importante E um papel Que não Faz publicidade É um papel Que trabalha Colocando as casinhas Dos gatil Em diversos Pontos Da cidade Com ração Sem sequer Divulgação Isso É muito importante Na vida Nossa Doutor Antônio Carlos Nós Eu Ângelo Guerreiro Eu Em nome De todos Nosso secretário Nós só temos A agradecer E assim Quando Puder Nos orientar Ainda mais Nós estamos Pronto Para poder Aqui Contribuir Nós sabemos Quando nós falamos De meio ambiente Muito pouco Sabe O que é Meio ambiente Meio ambiente É vida De cada um De nós Uma planta Uma árvore Ela faz parte Do nosso viver Né Então Quanto a isso Hoje Nós estamos Aqui Nova Três Lagoas Em festa Parece-me Que nós estamos Numa exposição Doutor Antônio Carlos E ainda Mais motivante Ainda Quando aqui Nós encontramos Temos aqui Ao nosso lado Né Que se colocamos Podemos dizer Como mamãe Como vovó Né Aqui Seu Girino Que muito Nos orgulha Né A Generino Generino Isso Aqui Nós temos A dona Cristina Aqui A nossa querida Iracinha Ela tava todo o tempo Pra grudar da minha mão Pra mim Escapar dela Né Mas é uma satisfação Né E em nome De vocês Cumprimentar A todos Os papais Mamãe Vovó Vovô Né E dizer Né Que Quem tem a sua mamãe Seu papai Né Que Não deixe pra amanhã Não Se você pecou Se você magoou Pois dobre o seu joelho E peça perdão A tempo ainda Porque depois que Dessa terra Nós passarmos Pra outro mundo Não é Somente A oração Que vai resolver Não Né Então Dizer A todos Nossos companheiros Barraquinhos Que aí estão Defendendo seu pão De cada dia Parabéns A equipe Da Secretaria De Desenvolvimento Da Cultura Que estão aí Empenhados Nesse trabalho Que proporciona Uma renda a mais É isso daí É isso que nós queremos E dizer Que na outras Quando era menor Nós não tínhamos Um palco Né Hoje nós estamos Num palco Quem saia Quem saiba Pode surgir Um presidente De bairro Aqui no Bairro Nova Três Lagoas E se surgir O presidente De bairro Eu vou lhe dizer Para vocês Pode contar Conosco aí Cada 60 dias Nós estaremos Colocando um som Aqui E um artista Cantando Para vocês É Tem que Ser participativo Ser participativo Não adianta Não é somente O poder público E eu digo mais É Aos moradores Claro Que alguns São favoráveis Outros São contra Doutor A praça Né Nós sabemos Talvez por conta Do barulho Mas isso daqui Não é apenas Uma praça Para a criança Brincar Isso aqui é saúde Nós temos Academia Nós temos Uma pista De caminhada Ao lado Nós temos Um campo De futebol Uma quadra Que Desde o pequenininho Ao mais Ao mais idoso Nós temos aqui Para poder proporcionar Essa alegria Pois nos ajudem A cuidar Muitos falam Colocar vigia Não precisa vigia O povo O Três Lagoense É ordeiro É hospitaleiro E eu Tenho a convicção Vocês podem ter certeza Nós não estamos Tendo mais problema Nas outras praças Que nós inauguramos E não vamos ter Porque todos Estão se conscientizando Nós temos Alguns brinquedos Que estão Talvez Não estão suportando Sabe por conta Do que Ansiedade Ansiedade Até eu Dá vontade De sentar Num brinquedo Daquilo Porque eu Não tive Brinquedo Na minha Infância É assim Quantos daqui Que não tiveram Não é Seu Girina A senhora Teve Dona Negacinho A senhora Teve Não Teve Para brincar Brinquedo Mas não Mas não Mas não teve Na sua infância Não Não teve Dá vontade De sentar Num balango Daquilo Aí Está vendo Eu estou dizendo Prova viva Então é Então é assim Mas nós só temos A agradecer A todos vocês A família Da prefeitura Municipal De Três Lagoas Ela está Proporcionando Um trabalho Claro que Não vamos Agradar 100% Quantos moradores Aqui da nova Três Lagoas Os nossos vereadores Que aqui estão Meu companheiro Vice-prefeito Paulo Salomão Esse aqui Sem ambição Parceiro Às vezes Eu falo Rapazeta Vem para cá Para o gabinete Tem que ficar Para o lado de fora Até para pedir Licença Para entrar Não é assim Isso aqui é parceiro É gente da gente Por conta disso Que Três Lagoas Na história De Três Lagoas A única Reeleição Que teve Continuidade Do vice-prefeito Foi a nossa Por conta Dessa parceria E quem ganha Quem ganha É a população Três Lagoense Da mesma forma Que nossos Vereadores E vereadoras Independentemente Da indicação Eles fazem parte De todas as obras Não são 100% Alguns escolhem Outros caminhos Com maior tranquilidade E aqui Escolher o caminho Certo Do bem Que olha A população E aqui Nós devemos Eu tenho gratidão A cada um de vocês Porque o orçamento A LDO Do município Vocês aprovam Sem sequer Ter uma sombra De dúvida Por quê? Todos os recursos São investidos E vou lhe dizer Muitas pessoas Têm dito Ô prefeito Qual é o milagre De tanta obra? O milagre É a credibilidade Política E fazer gestão Com dinheiro público Respeitar dinheiro público Isso sim E nós temos recebido Não é oriundo Somente dos impostos Que aqui Na verdade É comprometido Com folha de pagamento Saúde Educação Secretaria de Meio Ambiente Desenvolvimento E assim sucessivamente Esporte Nós Temos a credibilidade Com o governo do estado Município de Três Lagoas Através da credibilidade 41 milhões Nós vamos receber No ano 2022 Para nós fazer obras De pavimentação E recapiamento Do nosso governador Reinaldo Zambuja Credibilidade De nossos vereadores E cada um de vocês Que assim confiaram em mim Temos emendas parlamentares Aí no total Quase 100 milhões De reais E tenho 100 milhões No caixa para obra É Que nos pertence E vamos investir No que faz direito A cada um de vocês Dizer A minha esposa Leide Daiane Cheio por último Por conta Não é fácil Tá Eu vou Vou confessar Para todos Que não é fácil A missão É árdua Saio Quando aqui O vereador Bazé Falou quatro horas Agradeço As suas palavras São três e meias Eu estou de pé Não tem jeito De ficar mais Né Fica maior Do tempo Talvez Ela diga Eu falo Olha mulher Nós temos uma missão E essa missão Nós temos que cumprir ela Eu sou piloto Da aeronave E essa aeronave Tem que ser bem conduzida Graças a Deus Os tripulantes Que são Parte secretários E secretárias E diretores Muito bem Se comunicam Dentro dessa aeronave Por conta Por conta disso Que essa aeronave Doutor Antônio Carlos Ela vai bem Por conta Claro Que sempre tem Um risquício Entre um e outro Não resta dúvida Tá Não vem dizer Que é só mais de rosas Não Tá Aqui tem uma trombada Tem hora de um boi búfalo Com outro E bate lá Mas logo ameniza Né É assim Mas dizer a todos vocês Que aqui é minha esposa Que muito me fortalece E através de cada um de vocês Com a palavra Que todos vocês Assim Sempre tem Nos elogiado Aqui é uma engrenagem Desde a maior a pequena E a pedido Nossos vereadores Já está pronto Já está licitado Que na nossa gestão Nós não permite mais Proprietário de loteamento Fazer loteamento Sem placa Como aqui a Nova Três Lagoas Que não tem placa Já está licitado Em breve Nós estaremos dando ordem De serviço Junto com o departamento De trânsito Todas as ruas Emplacada Do Nova Três Lagoas A pedido em cada um de vocês E meu muito obrigado Que Deus Continua nos iluminando Cada segundo Beijo no coração de todos E o Tietchan Tietchan Oi Ah sim Hoje Aqui O parquinho O parquinho Não poderia Começa a falar O parquinho Foi Denominado O nome Luiz Felipe Cadê Os familiares Do Luiz Felipe Gonzaga Da Silva Gostaria Dos familiares Por gentileza Se pudesse vir aqui A frente Né Se estão Estão por aí Tá aqui ó Se é Paulo Sérgio da Silva Se é Telma Gonzaga Por gentileza Pode vir É o Paulo Muito prazer Muito prazer Fia Né Então É pra que todos Tenham conhecimento O parquinho O parquinho Está sendo Denominado Já Assinei Já foi Publicado Já foi Publicado Já foi Publicado Então O parquinho Do Aqui do bairro Nova Três Lagoas Se chama Luiz Felipe Gonzaga Luiz Felipe Gonzaga Da Silva Com apenas Dezessete anos Sete aninhos Sete aninhos Deixou papai e mamãe Mas Com certeza Ele está lá No nosso Pai Celestial Olhando Por cada um De vocês E sabem O que vocês Fizeram por ele Mas Lamentavelmente Nós Não tudo É da forma Que assim Nós queremos Né Mas Que Deus Abençoe E conforte Nós sabemos Que a perca Quando o doente querido Jamais É Preenche Esse vazio Tá Mas Aqui É Em nome Da vereadora Sirlene Que é Propositora Desse Desse Projeto De lei Do parquinho Do parquinho É Que se chama A partir De hoje Luiz Felipe Gonzaga Da Silva Da Silva Uma salva De palmas A todos Papai Mamãe A todos Que aqui Estão Um abraço A todos Nosso muito obrigado Convidar 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 a família Do filipinho Para continuar Aqui no palco Nós vamos fazer Uma foto Na sequência E logo após Esse ato Convidar também A família Juntamente do prefeito A vereadora Sirlene Para fazer Um registro Fotográfico Ali no parquinho Onde já está Instalada A plaquinha O decreto De número 356 De 3 de novembro De 2021 Dispõe sobre A denominação De próprio Público Parque Municipal Infantil Da Praça Nova Três Lagoas Com o nome Felipinho Luiz Felipe Gonzaga Da Silva Senhoras e senhores Nós temos uma criança Perdida aqui É a Manuela Cadê a Fabiana Mamãe da Manuela Atenção Fabiana Mamãe da Manuela Ela está aqui No palco Com a gente Tá A Manuela Quantos aninhos? De quatro aninhos Tá aqui Bem séria Muito obrigado É a filha da assessora Do vereador Britão Portanto Senhoras e senhores Juntamente Com o prefeito De Três Lagoas Ângelo Guerreiro Nós teremos A entrega Aqui da placa Placa inaugural Da nossa Praça Do Nova Três Lagoas A placa Já está subindo aqui Nós faremos Essa entrega Ao som Da nossa banda Musical Cristo Redentor Que já está Se preparando Convidar o prefeito Aqui à frente Vamos Primeiramente Com os vereadores Os vereadores Portanto Todos os vereadores Aqui presentes Juntamente Com a nossa Banda musical Cristo Redentor Com a música Nossa Praça Convido também Os nossos secretários Secretários Por favor Dê um passo Aqui à frente Pedir para os vereadores Vai tirar um por um Ok Os vereadores Estão de cada vez Com a música Com a música Enquanto os vereadores terminam aqui o registro fotográfico A nossa banda musical Cristo Dentô tem toda a liberdade para continuar alegrando nossa noite Trazendo todo o talento, toda a musicalidade para a população Do Nova Três Lagoas, da Vila Zuc e daqui da região Fala comigo bebê Bom, ao som da banda marcial, da banda musical Cristo Redentor Vamos finalizando por aqui a nossa transmissão Ao vivo aqui da praça multiuso do bairro Nova Três Lagoas 2 Noite de festa para essa comunidade Noite de festa para Três Lagoas também Começamos o dia com vagas de emprego e notícias aqui nessa praça Finalizamos essa quinta-feira aqui com o prefeito ao fundo Super banda musical tocando Pessoal, obrigado pela atenção Os secretários, por favor Amanhã, pela manhã Os secretários, para que se aproximem A partir das seis horas e cinquenta minutos, seis e quarenta Nós entraremos ao vivo Sempre De segunda a sexta Com vagas de emprego e notícias para vocês Salve, salve Obrigado pela atenção Parabéns comunidade aqui do bairro Nova Três Lagoas 2 Por esse maravilhoso presente Uma média Vamos finalizando Salve, salve